E agora lá, faz tempo que a gente não grava né, e o Gustavo já postou no canal dele, eu não tava gravando porque o Gustavo não demorava, demorava, demorava pra postar um vídeo no canal dele, cala a boca marrom, poxa, foi, 27 minutos de multa, e morreu, matei o cara todo travado mas matei, poxa, ah nem preciso craftar a espada, o cara já tinha duas, quase que eu caí, peraí, meu Deus, expulgue essa torre, Gustavo, calma aí, eu vou craftar isso aqui tudo de madeira, de postcard, tá, ali, você tem boco, por que que você tá pulando, doente, você vai morrer, mano, shift, por que você pula, me diz, por que que você pulou, isso é torre, não é rush não, ai, se eu suber agora, a gente vai ter que matar ele no solo, por que que você pulou, Gustavo, ah, peguei a mão dele, mano, é sério, por que você pulou, tá, ele é mudo, galera, ele não fala nada, ele é surdo, mano, velho, namorando, tá, tá, mano, não adianta, ele vai ficar correndo, só, ele voltei, voltei, tem dois ali, pulei, ah, não, não pulou, me puxa, tá esperando o que, ah, você puxa o cara, puxa, Gustavo, meu, nossa, isso é mudo, velho, matei, tem um cara lá embaixo, puxa, eu não gosto, puxa, puxa lá de cima, puxa, isso não é bug, puxa de novo, puxa ele, puxa de novo, puxa de novo, isso não é bug, tá, galera, pra quem acha que é bug, aqui na servidora pode fazer isso, pegar madeira, eu pulei aqui pra lutar com esse teu amigo, puxa, ai, do outro lado do mundo,rieron, ali embaixo, pua, pulei, eu sou doido, puxa, 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 pulei o kit, puxa, puxa, puxai, puxai, puxa, puxa ele, pula Rodrigo, Puxa Puxa aí Que pular o que e lutar Que é tordeio estampadas Aqui é tordeio estampadas Sai varanha Ah mano, sai Sai Gustavo Sai, mas ele teve batendo Ah mano, na moral velho Que foi Mano Nem você nem eu vou pegar o filho, a gente vai ficar aqui Tá com quantos carinhos aí? Dois Fica aí que eu vou pegar o Minifist Não sei se já saiu Tá com que nem eu tô indo Nessa escampada Caraca, eu vou pro mob Ah, falo pra você Oi Não, danjo aqui embaixo Tá danjo embaixo do vidro É sério, eu vi Tá danjo lá Eita Ah, seu lixo Fiquei aqui velho Ah não Eu vou pegar Pega Caraca Nossa, que massa Difícil velho Olha só Nossa, peitoral de Dima Ué Será que MJ também? É a vingança do vídeo da semana HG Não tem nada que eu fosse mais não Acabou tudo aqui Rapei tudo E aí, sabe? E aí E aí E aí Eu vou até voltar Não tem nada Ai, caraca, o que é isso? Bruxo ZZ Nossa Ih, acabou o seu petraco ZZ Dá um presente, toca Aleluia Graças a Deus Ai, meu Deus Finalmente Ah, 5 Ah